Recentemente, a gente fez uma entrevista com uma pessoa muito especial também, que é o Luiz Barsi, que hoje é o maior acionista, tem bilhões aí na Bolsa de Valores. Você deve conhecer o Luiz Barsi. Sim, eu vi a entrevista. Um beijo grande pra ele, pra Luiz, e são incríveis. Ele disse o seguinte, a Magazine Luiza vai quebrar. Uma hora ou outra vai quebrar. Na sua opinião, Luciano, isso pode, isso vai acontecer? Você acha que a Magazine Luiza pode quebrar? Não, eu acho que, não sei, eu vi a entrevista, né? É que esse tipo de de comércio, tiveram muitos problemas lá atrás. Eu não acho que ela vai quebrar, né? Mas todas as empresas precisam cuidar do seu cliente. Não comprar por dois e vender por um, né? Eu sempre falo que muitas empresas, muitas empresas, acham a primeira linha, né? Então, a primeira linha, que é o faturamento, é ego. E o lucro é conceitual. E o caixa é o rei. Então, a empresa que cuida do caixa, a empresa que cuida em vender com lucro, jamais irá quebrar. Então, nós temos 36 anos de história, todos os anos lucro. O lucro é o coroamento do trabalho bem feito. Então, nós não trabalhamos por trabalhar, não trabalhamos pra ver só a primeira linha, que é o faturamento, mas nós fizemos uma visão da primeira linha do lucro e do caixa. Então, a Havan entra em determinadas crises, como estamos agora, de uma maneira muito tranquila, né? Então, toda empresa, eu falo o seguinte, Havan é uma empresa rica de dono pobre. Havan é uma empresa rica de um dono pobre. Durante esses 36 anos, nós colocamos todo o dinheiro que nós ganhamos na empresa, reinvestindo na empresa. Ou eu tenho estoque, ou eu tenho contas a receber, né? Ou nós temos bastante clientes pra estar com a nossa empresa. Então, eu tenho caixa, contas a receber e estoque. Então, quando vem uma crise como essa, a gente segura um pouco o estoque e aumenta o caixa. Fica um tempo sem gastar, aumenta os contas a receber, os contas a receber. Então, a Havan sempre está uma empresa sólida. E é assim que todos têm que fazer. Luciano, eu acho que até o Luiz Bar citou essa questão pelo fato de algumas empresas no Brasil de varejo estarem com a margem muito apertada, a margem de lucro, né? Ou seja, ela tem que vender muito, né? Para conseguir atingir... O pior, o que eu vi nos últimos dois anos são empresas vendendo com prejuízo, querendo ganhar o mercado, querendo ganhar o mercado, compravam uma geladeira por dois e vendiam por um. Ou seja, todo mês gerava prejuízo, gerava prejuízo, gerava prejuízo e tomava o dinheiro do investidor. A Havan, nesses anos todos, não tomou dinheiro de ninguém, porque eu sou 100% proprietário da Havan. Ou seja, a gente só reinvestiu todo o dinheiro ganho na própria empresa. Agora, o que a gente viu com o mercado de capitais nos últimos dois, três anos, todo mundo querendo investir, porque o juro que você botava no banco era de 2%, é claro que as pessoas vão tentar arranjar uma forma de ganhar dinheiro aplicando dinheiro. Colocar o dinheiro em empresas que captaram dinheiro e com essa captação de dinheiro partiram para ganhar a primeira linha, esquecendo do caixa e do lucro. E quando vem uma crise, falta o caixa e automaticamente tem problemas financeiros. Então, eu estou falando genericamente, não estou falando do que o Barsi falou, mas eu acho que nós precisamos realmente fazer um bom trabalho de ganhar o cliente, não apenas pelo preço, você tem que encantar o seu cliente por tudo aquilo que você apresenta para ele. Então, você tem uma loja bonita, com ar-condicionado, com estacionamento, com variedade, com qualidade, com tudo que você apresenta para ele e ele vai dizer, putz, esse copo eu estou comprando com preço legal. Você leva para casa, você deixa o seu cliente encantado e no final sobra o lucro para você continuar reinvestindo. Sem lucro, ninguém trabalha, nem relógio, trabalha sem pilha ou sem dar corda, não é isso? Então, saco vazio, não aguenta em pé, ele cai. Então, eu acho que as pessoas precisam saber que a primeira linha não é a coisa mais importante da empresa. Aquilo é ego. Ai, eu estou falando. Você nunca perguntou quanto é que a sua empresa deu lucro? ou quanto você tem de caixa? Todo mundo pergunta quanto é que você faturou? Incrível isso, né? Eu não. Eu sempre me preocupei com caixa, com lucro e o crescimento tem que ser baseado de que tudo aquilo que eu vou fornecer para o meu cliente seja baseado no contexto geral da empresa. E aí, a gente consegue encantar os nossos clientes através de uma empresa única no país hoje e a vôo. E aí,